E aí, pessoal, tudo bem? Perdeu algo durante a aula? Não tem tempo para estudar? Calma, a gente do PetPisky, Store Lovers e Laboratório de Farmacognizia vamos te ajudar. Então, tá afim de saber? Hoje, em nossa terceira videoaula, vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia na obesidade. A farmacoterapia não é indicada por seus efeitos adversos potencialmente graves. Além disso, o peso é recuperado de forma rápida quando a farmacoterapia é interrompida. Até o momento, não há nenhuma medida medicamentosa recomendada para emagrecer. Na obesidade grave, medidas cirúrgicas como, por exemplo, a redução do tamanho do estômago apresentam melhores resultados. A maioria dos suplementos utilizados para emagrecer contém estimulantes cardiovasculares e do sistema nervoso central, que podem ocasionar efeitos adversos graves e até mesmo fatais. Além disso, também são utilizados fitoterápicos e preparações à base de plantas medicinais. Os medicamentos fitoterápicos são definidos pela Anvisa como aqueles que são obtidos a partir de derivados vegetais e que o risco e os mecanismos de ação e de onde agem no nosso corpo são conhecidos. Já as plantas medicinais são aquelas usadas tradicionalmente e que possuem a capacidade de aliviar os sintomas ou até mesmo curar algumas patologias. Normalmente, a população faz uso desse tipo de plantas através de chás, sucos, entre outras formas. As fibras alimentares, que compreendem as partes comestíveis dos vegetais presentes nas frutas, legumes, verduras e hortaliças e do amido encontrado em leguminosas e grãos, por exemplo, podem ser alternativas importantes e relativamente seguras, pois aumentam a saciedade e reduzem o tempo de esvaziamento gástrico. No entanto, não existem chás milagrosos que irão queimar a gordura de uma hora para outra. É comum que as pessoas pensem que por ser um produto natural, ele não causa problema à saúde. Entretanto, sabe que os fitoterápicos, assim como qualquer outro medicamento, podem ocasionar problemas que desencadeiam até mesmo a morte, se não forem usados corretamente em doses certas. Os medicamentos fitoterápicos possuem seus benefícios comprovados pela Organização Mundial da Saúde e, como qualquer outro medicamento, só devem ser usados com recomendação médica. O médico deve ser informado sobre a utilização de qualquer um desses produtos, inclusive do uso de plantas medicinais. E aí E aí Obrigado.